Aqui no centro de Coronel Viveda está sendo executada uma obra importante aqui na rua Clevelândia, rua que passa bem na área central e que por muitos e muitos anos tem um problema sério de deterioração da camada asfáltica. Nesse momento, como vocês podem ver, está sendo executada todo um trabalho de recuperação da rua, numa parceria da administração municipal com o governo do estado através do DR. O prefeito Anderson Barreto é uma obra importante, dá um transtorno inicial aqui no trânsito por alguns dias, mas é uma obra de grande importância, não é prefeito? Justamente, Marquinhos. Bom dia, Marquinhos, bom dia aos ouvintes da nossa, bom dia a quem nos assiste pelo Facebook. De fato, é uma obra que nós estamos realizando e buscando resolver um problema crônico aqui desta via. A rua Clevelândia é uma via que é rota de veículos pesados, é rota de caminhões, e ao longo do tempo, por conta do trânsito pesado, essa via vem se deteriorando. Volta e meia muitos buracos na via, depressões, ondulações, que acabam prejudicando o tráfego, não só de quem transita esse corredor aqui, que transita a região do sudoeste, o corredor do sudoeste, mas também para os próximos munícipes que transitam regularmente e cotidianamente nessa via. Com essa obra que o município está desenvolvendo em parceria com o governo do estado, com o DR, nós acreditamos que esse problema crônico se é resolvido, porque é uma obra estruturante, com uma base muito bem sedimentada, com rachões. O solo foi aprofundado em 40 centímetros para colocar uma base muito boa. A cada quadra da via está sendo colocado de três a quatro drenos, justamente para melhorar a questão da umidade, porque essa via é muito úmida. Então, com o dreno, as águas, a umidade, ela vai sendo escoada para as bocas de lobo e não fica na via aqui prejudicando e deteriorando na medida em que os veículos vão trafegando. Então, a gente pensa que a obra vai resolver esse problema crônico de mal conservação da via e a gente só tem a agradecer a todos os envolvidos que buscaram fazer aqui essa obra de infraestrutura. O governo do estado, através do chefe da Casa Civil, o Guto Silva, juntamente com o DR, com o secretário de Infraestrutura e Logística, o Sandro Alex, colaboraram muito para que isso acontecesse. O próprio diretor-geral do DR em Curitiba, o Furiati, também esteve envolvido na realização desse serviço. E também a Elis, a engenheira Elis, aqui do Pato Branco, aqui da Regional do Pato Branco, ela se empenhou muito para que a obra acontecesse. Então, a gente tem que agradecer a todos os envolvidos para que isso pudesse vir a ser uma realidade e a gente pensa que, com a realização desta obra de infraestrutura, o problema dessa via, ela irá, de fato, acontecer e será resolvido esse problema. Prefeito, a Rua Clevelândia é um trecho da rodovia, né, que passa aqui no perímetro urbano e que sai para quem vai sentido a São João, sentido a comunidade Vista Alegre, né. Essa recuperação, ela vai ser feita em todo o trecho aqui do perímetro urbano? Então, essa recuperação que ela está sendo feita, ela se estende por duas quadras aqui da Rua Clevelândia, que inicia-se aqui na esquina aqui do Posto Rodóio até a esquina aqui da Borracharia Central, que são os pontos mais sensíveis e mais crônicos, porque é um ponto muito úmido, né. Então, aqui a conservação, ela está sendo feita com a base, com os rachões, com os drenos, né. Mas, ao longo da via, em pontos específicos, também ela será reestruturada. Aqui, de fato, é uma rota de caminhões, de veículos pesados, que é o corredor aqui do Sudoeste, porque muitos veículos transitam por esse corredor para ir lá para a micro região de Francisco Beltrão, por exemplo, São João também, Itapejar. Então, aqui passam muitos caminhões pesados durante o dia, então, por isso que essa via, ela veio se deteriorando ao longo do tempo. Nessas duas primeiras quadras aqui, são quadras onde a base é muito úmida, então, necessitava dessa obra estruturante, né. Mas ela será, a via, a Rua Clevelândia, a Rota de Caminhões, ela será reestruturada praticamente até o final dela, em pontos específicos. Muito bem, obrigado, prefeito Anderson Barreto. É a solução para um problema antigo, aqui na área central de Coronel Vivida, mais especificamente aqui na Rua Clevelândia, né. É um trabalho que era reivindicado há muitos anos pela população, né. É, justamente. A população há muito tempo reivindicava já que os governos locais pudessem resolver esse problema crônico dessa via, porque, ao longo do tempo, ela sempre foi muito deteriorada justamente pelo tráfego pesado de caminhões. Então, a população cobrava dos governantes que buscassem alguma forma de resolver, e nós, assim que assumimos a gestão, logo no início dela, em fevereiro, já contactamos a Casa Civil, a Secretaria de Infraestrutura Logística, o DR, e estamos realizando essa obra que é muito importante aqui para a nossa comunidade. Muito bem, mais um investimento importante em prol da comunidade vividense. Aqui, do Centro de Coronel Vivida, informação com Marcos Ferreira.